Repertório O olho do olho, coração acelerado Veja nossos filhos, cê vai abandonar Amo eles e sou feliz, um com você perto de mim Amo eles e sou feliz, um com você perto de mim E guia o meu braço, meu irmão, chora E eu não aceito o que você me fez Um abraço, Júlio, o seu coração, estamos juntos, meu irmão, é nóis Olho no coração, manda abração pra soneca, paredão, vai sair ao vivo, soneca Você pensa que é fácil, acabou e tchau Amo eles e sou feliz, um com você perto de mim Amo eles e sou feliz, venha, 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 venha Olho no olho, coração acelerado Veja nossos filhos, cê vai abandonar Amo eles e sou feliz, um com você perto de mim Amo eles e sou feliz, um com você perto de mim A fábrica A fábrica Repertório Equalizado